Lembro do calor, do seu abraço Agora o que somou, foi um vazio A saudade aperta não, me deixa respirar Já não sei mais como, te encontrar Derramei, lágrimas, neste mar Derramei, lágrimas, na partida Despedida, me perdi, seu olhar Prometi, vou seguir, sigo em frente Toma chora, deixa pra trás a noite Já foi nosso, dando comigo a força Para recomeçar o vazio do meu peito Um novo ritmo, transformador em arte Para me encontrar Derramei, lágrimas, neste mar Volta, por aqui Derramei, lágrimas A partida, despedida, me perdi, seu olhar Prometi, vou seguir, sigo em frente Ao meu chão, me lembro do calor Do seu sorriso, agora o que sobrou É o seu cheiro, a saudade apertando Me deixa respirar, e eu já não sei mais como, te encontrar Um emocionista né? Comidade... Nós vemos Olha... Vídeos? E é, o recado é que? Cor Раз, eu já gostei O recado, como,чo se fac?" T stick uns HI lágrima... Genda... Obrigado. 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 Não preciso de ninguém pra me salvar Do meu caminho de caprichar Da fantasia de brincar Do meu caminho de caprichar Da fantasia de brincar Da fantasia de brincar Da fantasia de brincar Cacos de vidro só me punem por antes O meu suspiro é minha trégua pra continuar Eu não preciso de ninguém pra me salvar Eu não preciso de ninguém pra me salvar Do meu caminho de caprichar Do meu caminho de caprichar Da fantasia de brincar Da fantasia de brincar Do meu caminho de caprichar Do meu caminho de caprichar Do meu caminho de caprichar Tchau, tchau.